A gente começa esse bloco falando de futebol porque o Fast Clube estreou com vitória na Série D do Brasileirão. A equipe amazonense derrotou o São Raimundo de Roraima no estádio da Colina, aqui na capital. A partida começou equilibrada, mas a serenidade acabou aos 21 minutos, quando o Romarinho foi puxado na área. Pênalti para o Fast. Na cobrança, William Saroa marcou para o rolo compressor, 1x0. Fim do primeiro tempo. No segundo período, o São Raimundo reagiu e logo aos 11 minutos, Ricardinho marcou o primeiro para a equipe nessa bobeada da defensiva do tricolor de aço. Tudo igual no estádio da Colina. Mas no finzinho do segundo tempo, Igor garantiu mais um para o Fast de cabeça, 2x1 para o tricolor. E o centroavante foi expulso logo em seguida, depois que pegou o segundo cartão amarelo, por comemorar o gol. Esse foi o resultado final da partida, para a alegria da torcida. Com o placar, a equipe do São Raimundo foi direto para o vestiário, sem falar com a imprensa. Já o Fast Clube... Tem uma boa expectativa contra a equipe, é uma equipe rápida, mas que tem que ter um trabalho de meio campo, para esses jogadores serem acionados. Então é calma, tranquilidade, nós estamos ainda com mais dois jogadores devem chegar aí, a gente vai melhorar bastante. Nossa equipe é forte e sabíamos que a gente ia ter muita oportunidade de gol. E a gente foi feliz no segundo gol, mas o que importa é o conjunto da equipe, porque a gente trabalhou e o resultado veio hoje. Com o resultado, o tricolor de aço conquistou os três pontos almejados. Ele vai ter como próximo desafio o Rio Branco, lá mesmo na casa do adversário, no Acre. O jogo do Fast é neste sábado, dia 11, a partir das 7h30 da noite, horário de Brasília. Parabéns ao Fast, olha só, este ano aqui no Amazonas, dez peixes bois foram resgatados. A maioria vem ferida e vítima da pesca ilegal. Depois de resgatados, nem todos conseguem voltar à natureza. Só em abril foram três filhotes resgatados. Este estava às margens do rio Solimões, próximo à Iranduba, no interior do Amazonas, quando foi salvo por policiais militares. Ele apresentava ferimentos e pesava aproximadamente 15 quilos. Esses animais são resgatados depois de ficarem presos em redes de pescas ou órfãos devido à caça ilegal. No ano passado, cinco animais foram resgatados. Só este ano, já foram dez peixes bois que foram trazidos aqui ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Aqui eles recebem todos os cuidados necessários, antes do retorno à natureza. Mas nem todos conseguem voltar ao habitat natural. Alguns acabam domesticados. A maioria chega com poucos dias de vida. Na mamadeira, leite, óleo de canola, flocos de milho e soja. Nazaré cuida dos animais maiores. Eles se alimentam de frutas e legumes. Há 20 anos, nesse trabalho, ele também diz que é doloroso quando os peixes bois precisam voltar à natureza. Aí a gente fica emocionado, que eles vão já tão grandes, né? De irmã maior, ele também vai embora e a gente fica esperando os outros chegarem para poder continuar o trabalho. 55 animais vivem atualmente em Manaus. Os saudáveis e que não retornam ao meio ambiente servem de atração para os visitantes. A espécie está ameaçada de extinção. O veterinário explica que é preciso evitar o resgate. No momento que você retira esse animal, cria-se uma série de dificuldades. Inclusive de gastos, uma equipe para manter esse animal e a incerteza de que ele terá um futuro promissor ao ser liberado na natureza. Os animais que conseguem retornar ao habitat natural, geralmente são levados para uma reserva de desenvolvimento sustentável em Yanori, no interior do Amazonas. Hoje tem sertanejo no Largo São Sebastião, lá no centro de Manaus, que já está lotado para receber a atração nacional. Marília Mendonça e eu vou para lá ao vivo falar com o Valdir Adriano, que já está no ritmo da festa, né Valdir? Boa noite para você. Boa noite Mariana, boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta quarta-feira, dia de Tacacanabossa aqui no Largo de São Sebastião. Não, o Tacacanabossa foi transferido para quinta-feira excepcionalmente, porque hoje tem show gratuito da sertaneja Marília Mendonça aqui no Largo de São Sebastião. E claro, como toda vez que a cantora vem para cá, para a capital, não falta gente aqui no Largo de São Sebastião. A praça está totalmente tomada de fãs que vieram aqui da capital e também de toda a região metropolitana de Manaus. Tem gente aqui de Rio Preto da Eva, de Manacapuru, de Iranduba, está completamente tomada. E o trânsito está bastante complicado aqui nas avenidas adjacentes, aqui onde nós estamos, na praça aqui do Largo de São Sebastião. A situação está bastante público, está bastante eufórica, exatamente por conta desse show que vai ser gravado daqui a pouco. A canção supere da cantora, que já promete trazer bastante gente aqui para o Largo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Está que a festa vai ser boa aí no centro, né? A gente se despede agradecendo a sua companhia, a sua audiência e com imagens ao vivo lá do Largo de São Sebastião, onde acontece o show sertanejo daqui a pouquinho. Boa noite para você e até amanhã.